Oi gente, tudo bem? Aqui é Joana Bergamaschi e eu estou fazendo uma série do que que tem aqui em Mauá, na nossa cidade de Mauá. E aqui tem sabe o que também? Tem o curso de PLP, é o curso de promotoras legais populares. Sim, nós temos aqui em Mauá esse curso e vocês fiquem atentos aí no vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre esse curso, tá gente? Olha minha camiseta que bonita, olha só, porque eu fiz o curso, tá gente? Eu fiz esse curso, eu me apaixonei. E fiquem aí, fiquem aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, porque tem mais mulheres que precisam assistir e ampliar os horizontes. Fiquem aí, gente. Vamos lá então falar um pouquinho sobre as promotoras legais populares? Então, o projeto, ele foi criado a partir da sociedade civil, tá? É um curso, é gratuito, tá? E todas as mulheres podem se inscrever no curso, todas, tá gente? Todas elas podem se inscrever. Vamos falar mais desse assunto. A proposta do curso de PLP é criar condições para que as mulheres tenham acesso, tenham conhecimento, sejam estimuladas a procurar os seus direitos, a procurar os seus direitos jurídicos. Não é nada complicado. O curso é simples, é básico, mas vai gerar um conhecimento muito extraordinário na cabeça das mulheres. Vai abrir um horizonte. É um curso maravilhoso. A mulher vai entender os caminhos jurídicos, que ela possa sair para defender os direitos, que em termos de direitos, né, minha gente, a mulher sempre sai perdendo. Então, o curso de PLP, nossa, abre a mente da mulher. É fantástico. Além de estimular a ir em busca dos direitos próprios, a mulher vai entender sobre os direitos humanos dela, da mulher que é ela e de todas as mulheres. Então, o curso, a intenção do curso é multiplicar o entendimento e multiplicar os cursos. Entenderam? Eu vou explicando mais ou menos. Mais ou menos eu digo, sabe por que eu não vou explicar tudo? Tudo porque vocês vão entrar para o curso de promotoras legais populares. Aí vocês vão entender tudo. Aí você me pergunta, quem pode fazer esse curso? Todas as mulheres podem fazer o curso de PLP. Todas. A dona de casa, a advogada, a médica, a professora. Todas as mulheres podem fazer esse curso. Esse é um curso diferente. Aí você pode falar assim, ah, mas eu já vi faculdade, eu não preciso disso. Gente, é um curso diferente. Humanizado. Totalmente diferente. Que tem muita coisa ali que você vai ver que você não viu na sua faculdade. É diferente. Não dá para me explicar tudo aqui agora. Porque você vai fazer o curso, com certeza. Então, toda semana vão palestrantes e debatem vários assuntos para as mulheres. São vários assuntos e são palestrantes que são voluntárias. São pessoas maravilhosas. Nós temos palestrantes que são advogados, advogadas. Temos psicólogas, temos assistências sociais. Temos líderes de movimentos. São palestrantes maravilhosos. Olha, sem contar que vocês vão fazer amizades simplesmente inesquecíveis. O curso, a duração média é de 92 horas. É de 8 a 10 meses. Vai variar de cidade para cidade, tá? Então, aí vou falar um pouco sobre o curso durante a pandemia. Então, durante a pandemia, o curso foi feito online. Foi online, mas não deixou de ter. Então, vamos torcer para que ano que vem, em 2022, os cursos voltem a ser presencial. Aqui na nossa cidade de Mauá, os cursos são ministrados na defensoria pública. E sobre acessibilidade, o que eu vou falar, afinal, é o meu tema. Então, sobre acessibilidade, gente, o nosso curso aqui em Mauá é feito na defensoria pública. E lá tem acessibilidade. Tem o elevador, quem vai de carro, que desce até o térreo e o elevador que sobe até a sala, onde tem reuniões. Então, tem acessibilidade. E tem dois lugares para se acionar para pessoas com deficiência. Então, tem acessibilidade. E falando sobre acessibilidade, tem um momento da aula, um dos temas da aula, que é sobre os direitos fundamentais, que inclusive fala dos direitos das pessoas com deficiência que está na Constituição. Então, há esse momento que debatemos esse assunto sobre acessibilidade e os direitos da pessoa com deficiência. bora lá fazer o curso, hein, gente? Vocês estão perdendo tempo, hein? Vou falar um pouquinho quem trouxe o curso para a nossa cidade aqui em Mauá. Olha, eu vou falar das pessoas que eu conheci na época que eu fui fazer o curso, tá? Temos uma amiga maravilhosa que é uma das coordenadoras. que é a Helena Alves Pinto. É uma de nossas coordenadoras, muito batalhadora, mulher empoderada, que lutou muito também para trazer o curso para Mauá. Temos também a Santina. A gente chamou de Tina. Mulher super empoderada também, que ajuda muito no curso lá com a mulherada. Mulher incentivadora. Tina, um abraço, um beijo bem grande para você. Temos também a Wanderly Carvalho. Tem até uma frase maravilhosa dela que eu vou citar aqui. Peraí, deixa eu ver. O curso de PLP abre os horizontes, abre a cabeça da mulher. Deve ser isso, gente. Se não for, depois eu corrijo nos comentários, tá bom? Mas olha, meninas lindas e maravilhosas. Tem também a Marlene. Marlene é uma excelente mulher empoderada, lutadora, batalhadora. Eu não vou citar todos os nomes aqui que não dá tempo, tá, gente? Senão vai ficar muito longo. Mas vocês vão, mulherada aqui de Mauá, quando vocês forem para o curso e conhecer essa mulherada, vocês vão falar assim, nossa, eu perdi meu tempo. Não, não perdeu. Não perdeu porque você vai ainda. Você vai. O importante é ir. Vamos lá, hein, mulherada? Nós vamos estar juntos. Em 2022, vamos estar tudo junto lá na defensoria, tá? Como o nosso lema é defender a mulher de todo tipo de violência, eu vou ler aqui alguns tipos de violência. Vou ler, tá, gente? Por exemplo, um dos tipos de violência é humilhar, xingar e diminuir a autoestima da mulher. Tipo assim, fazer um deboche, uma piadinha de mau gosto. É uma violência contra a mulher, tá? Tirar a liberdade dela de crença é uma violência. Não pode. A mulher tem a crença que ela quiser. Ninguém pode tirar isso dela. Nenhum homem, ninguém. Fazer a mulher achar que ela está ficando louca. Não tem homem que fala assim, você tá louca. Violência contra a mulher. Controlar e oprimir a mulher. Quer controlar a roupa que ela usa, o que ela fala. Oprimir a mulher. Violência contra a mulher. Expor a vida íntima. Não pode. É uma violência. Não pode. Atirar o objeto, sacudir, pegar nos braços. Enfim, violência física. Não pode. De jeito nenhum, nenhum tipo. Forçar artes sexuais. Piorou, né, gente? Piorou, né? Violência extrema. Não pode. Por exemplo, impedir a mulher. De prevenir uma gravidez. Não pode. Se ela quer prevenir, é um direito dela. E também não pode exigir que ela faça o aborto. A mulher que sabe se ela quer ficar grávida ou se ela não quer. É problema dela. Nenhum homem pode forçar isso. Nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum Estado, viu? Nenhum Estado pode obrigar a mulher. Ou abortar ou se incentivar a ficar grávida. Outra coisa é controlar o dinheiro, controlar o dinheiro, reter documentos. Isso aí é patrimonial. Uma violência é patrimonial. Ficar escondendo o dinheiro da mulher, escondendo os documentos do patrimônio do casal. Não pode. É uma violência contra a mulher. Por exemplo, quebrar o objeto da mulher. Não pode. O homem não pode destruir os objetos da mulher. Televisão, a bolsa dela, o sapato dela, coisas dela. Não pode quebrar. É uma violência contra a mulher. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Porque as meninas lá do curso têm muito o que falar, tá? Gente, se teve alguma coisa que eu falei a mais aqui, por favor, me corrijam nos comentários, tá? Porque eu não sei de tudo. Aliás, eu não sei nada. Por isso que eu tô sempre estudando. Eu não sei nada. Então, se eu errei alguma coisa, por favor, me corrijam e vamos estar juntos. Nos defendendo, nos apoiando e a tal da sororidade que há entre nós. Beleza, mulherada? Um abraço. Curtam e se inscrevam no canal. Tchau. Tchau.